E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que sacode Aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo O extraordinário, o revolucionário O canal que mais lança hit vocês já sabem né E aí eu tô na grave Vai começar a festa de putaria Vai começar a revida do caminho Bora, 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 fio do pio Bora, 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 fio do pio Bora, 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 fio do pio Bora, vim! Bora, bora, fim do bing Vem, 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 vem É o dino beat, ou só curite Vai começar a festa de putaria Vai começar a revirar putaria Bora vir, bora vir Fala, bora vir Fala, bora vir Bê, 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 bê Fala, bora vir Fala, 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 bê É o Tino Beat O sol do Rit